Alegria! Vem pra lá! O espírito do nosso imóvel! Nosso imóvel vai levar! Chega junto! Tamo chegando! Salvando pra nós pessoas! Alegria! 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 Eu não posso parar! Eu não posso parar! Eu falo que os filhos viram a pena! Eu não posso parar! Eu não posso parar! Eu tô dançando! Tive meu pé no chão! Se o novo tempo livre! É a pressão! O todo vai ser em você! Alegria! Fala! O chaco! O chaco! Música 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 Música